Música Amigos do Multinível, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Cristiano Banzato Bom pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, eu quero passar informações para quem não tem essa informação Hoje nós estamos atuando no mercado financeiro, no mercado que mais cresce hoje E hoje eu vou estar passando um vídeo para você falando a respeito da criptomoeda Então você que não tem esse conhecimento, você que já ouviu falar, meu amigo, não perca tempo Nós estamos envolvidos hoje com a melhor empresa, a segunda maior valorizada moeda e uma empresa que está por trás dessa empresa Então analisem o material de jogar, eu tenho certeza que você vai vir fazendo trabalho conosco Estamos aqui diretamente de Londres, em Inglaterra, e no dia 11 de junho nós iremos estar realizando um evento global aqui em Londres Onde você, se você quiser, você pode vir a estar participando desse evento Então foi dado o recado, não perca tempo, analise o material e venha fazer um trabalho conosco Com a menge A menge A menge Para действительно A menge A menge A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL